Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, seguinte, o grande dia esperado finalmente chegou Hoje é a estreia do desafio Vingloria aqui no canal É um dia muito importante para mim e eu conto com a presença de todos vocês E por esse motivo, estou fazendo esse vídeo aqui exclusivo Apenas para notificar vocês sobre a hora exata da competição E ela vai ocorrer hoje, às 8 horas da noite, no horário de Brasília Então fica ligado aqui no nosso canal para assistir a transmissão ao vivo E eu quero pedir um favor a todos vocês A live será transmitida também no nosso canal lá na Twist TV Então é muito importante que vocês corram lá e cliquem em seguir O link do nosso canal na Twist TV está aqui na descrição É o primeiro link, também está aqui na aba de comentários fixado Então vai lá, clica em seguir, se você não tiver uma conta ainda Para você criar uma conta na Twist TV é muito fácil Basta dar 3 cliques lá e a sua conta já vai estar criada E você pode estar seguindo o nosso canal lá na Twist TV Só lembrando, o link está aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo Só lembrando, o desafio Vingloria começa hoje, 8 horas da noite E não é só hoje não, amanhã também Essa primeira fase da oitava de finais será dividida em dois dias Sábado e domingo, as quartas de finais também vai funcionar sim Sábado e domingo teremos transmissões Sempre 8 horas da noite Então é isso jovens, esse recado foi dado Vejo todos vocês hoje, 8 horas da noite No desafio Vingloria Mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio e carinho de sempre Até a próxima e nos vemos no desafio Vingloria Glória e tchau